Muitas pessoas estão reclamando de dores no estômago. A gente quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto e aí na volta a gente conversa mais. Para saber um pouco mais sobre esse aumento no número de casos de diarreia. Veja aí os cuidados. O Piauí registrou um aumento inesperado de casos de diarreia. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, até outubro deste ano, já foram contabilizados 91.185 casos. Aumento de 9% em relação a 2022, quando foram registrados 83.054 casos. A maioria dos casos foram notificados na capital, Teresina, 36.655 casos. A incidência da doença costuma ser comum na época das chuvas, com a proliferação de moscas. Ainda não foi feito um estudo epidemiológico para explicar as causas. A CESAP fez o alerta. Para a gastropediatra Iramay Alencar, os casos são relacionados à higiene e saneamento. A gente não está acostumado a esse maior número de casos nesse período, que é um período mais seco. A gente está mais acostumado no período de chuvas, onde aumenta realmente os insetos, as moscas. Tanto é que a gente tem lá a famosa virose da mosca. Mas sim, tem aumentado. E a gente sabe que, na verdade, essa gastroenterite, que é essa diarreia, né? Ou vômitos relacionados com as infecções, que podem ser vírus, bactérias ou até parasitas, estão relacionados à higiene. Então, tanto a higiene de alimentos, como os cuidados com a água, como o ambiente que a gente vive. Então, é cuidados com a higiene, principalmente. A situação se torna mais preocupante entre crianças de 1 a 4 anos, quando foram notificados 6.460 casos. A criança tem um sistema imunológico mais fraco, ainda em desenvolvimento. E aí sim, as infecções na criança podem ser mais graves do que no adulto, ou durar mais tempo. E essa criança, exatamente por não ter esse sistema imunológico tão desenvolvido assim, ela pode desenvolver desidratação. E esse é o principal risco das diarreias agudas, que é o risco da desidratação. Ao ponto que a gente tem, sim, riscos de vida, né? Nos casos de crianças em desidratação. E também, quando essa diarreia dura um pouco mais de tempo, a gente sabe que elas também diminuem muito o apetite e a gente tem risco de desnutrição. Então, tanto desidratação, como perda de peso importante, ao ponto de desnutrir. Na maioria dos casos, os pacientes apresentaram sintomas leves, como vômitos, dores abdominais e a diarreia. Mas em casos mais graves, pode haver desidratação, o que pode levar a risco de vida, principalmente nas crianças. Uma criança que está perdendo líquidos pelo corpo, né? Seja por vômito, seja por diarreia, ela pode desidratar. E os sinais de desidratação. A gente sabe que vai secar os líquidos do corpo. Então, o olhinho perde essa lágrima, né? Esse brilho do olhar. A boquinha, a saliva fica bem seca. Diminui o xixi do bebê ou da criança. Então, eles começam a fazer menos xixi. O xixi sai muito escuro, muito concentrado. A criança também pode ficar ou muito irritada, um comportamento de grande irritação, ou letárgica, que a gente fala, muito mole, muito cansada, sem atividade normal dela. Então, esses são os principais sinais de desidratação na criança. A gastropediatra chama atenção para o tratamento adequado. Para isso, tem que ser detectado o tipo de diarreia, se causado por vírus, parasita ou bactéria. Precisa identificar a causa adequadamente, adequadamente, para que a gente faça o tratamento correto. Porque muitas vezes a gente vê diarreias virais sendo tratadas com antibiótico e piorando o quadro. Então, precisa identificar a verdadeira causa dessa diarreia para que o tratamento seja efetivo. E olha, a gente precisa também chamar a atenção de quem trabalha com comida. Porque o clima está muito quente, extremamente quente, e eu vou ser sincera. Tem certos alimentos que é melhor que você faça uma quantidade que seja só para o almoço e para a janta. Tem um trabalho maior, tu está entendendo? Para lidar com pessoas e outra. Tem que ter muito cuidado com a mistura de alimentos que foi feito hoje com alimentos que foram feitos ontem. Às vezes você pega um arroz bom hoje e mistura com o arroz que você fez ontem. E aí, esse arroz provavelmente vai estragar, de uma certa forma, dependendo de como ele vai estar ali sendo conservado, e aí você vai ter prejuízo em dobro, ou trazer danos para a saúde de alguém. Por que eu estou falando isso, gente? Esta semana eu comprei uma quentinha, tá? Só para vocês terem uma ideia. Comprei essa quentinha praticamente quase de tarde. Era quase três horas da tarde. E quando foi de noite, ela estava... Presta atenção. Comprei ela de tarde, não comi a quentinha, coloquei na geladeira, quando foi mais de tarde. Porque se é três horas da tarde, não é tão tarde. Para quem fez comida boa durante o dia, não é tarde estando na geladeira. E outra, não tinha feijão, não tinha... Qualquer outro alimento que pudesse dizer, não, se misturou vai estragar. Era somente uma farofinha, um arrozinho, tal, uma carninha. Quando foi de noite que eu fui abrir essa quentinha, ela estava simplesmente com um mofo em cima do arroz. Eu estou falando isso, gente, porque isso é sério. Isso é grave. Um arroz branquinho, bonitinho. O que eu imagino que possa ter acontecido? Uma mistura de arroz novo com arroz velho. E outra, estava na geladeira. Gente, isso não é brincadeira, não. Nós estamos com um clima extremamente quente. Isso significa dizer que chama atenção. A gente está aqui, é dando um apoio. É uma crítica construtiva. Para que você pense duas vezes no que você vai fazer. Já sabe a quantidade de pessoas que você vai receber para o almoço? Já sabe a quantidade de pessoas que você vai receber, digamos que para a janta, geralmente é no almoço. Então você só faz aquela quantidade X de comida e diz, olha, a comida só vai até duas horas da tarde. Comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Por que eu estou falando isso? Porque você pode prejudicar o seu estabelecimento, você pode prejudicar a vida e saúde de alguém. E tem muita gente reclamando com problemas de estômago. E tem muita gente reclamando com problemas de diarreia. O que eu estou querendo dizer? Esse negócio de muitas vezes você querer ganhar com o que não está legal, é perder. E tem muita gente reclamando com problemas de estômago. E tem muita gente reclamando com problemas de estômago. E tem muita gente reclamando com problemas de estômago. E tem muita gente reclamando com problemas de estômago. E tem muita gente reclamando com problemas de estômago.